Era uma vez uma floresta impactada, ameaçada pelas forças do mar. Xuxa em abracadávamos. O que é isso, gente? Eu vi o que aconteceu. A gente caiu dentro daquele livro. Não pode falar bobagem, Ju? Eu não sei se a gente está dentro do livro, não. Mas com certeza nós não estamos mais no copo do tio Niki. Xuxa Meneghel, Márcio Garcia, Heloísa Pericê e Cláudia Raya. Imagina só se irado ficar preso num livro e encontrar ao mesmo tempo o novo mal, o gato de bota, a Chapeuzinho, a mãe e a avó da Chapeuzinho. João e Maria, o Barbo Azul, a Branca de Neve, o Príncipe Encantado, o Safi Pererê, o Mago Merlino, o Pinóquio, o Espelho Mágico e a Mataça. Espelho, Espelho Meu. Existe mulher mais bela que eu. Não me diga que é Branca de Neve. Pinóquio? Disso, você está chorando. Não vamos chorar? Ateu a louca no mundo dos contos de paz. E eu tô precisando ficar um pouco sozinho, assim, sozinho com alguém, sabe como é que é, né? Você tem planos pra hoje, não é? Participação, Rude. Seu filho tá não tá em casa, você deve não ligar no mapa, você deve tá vendo, sabe o que é filme de terror? Xuxa em Abra Cadáveres. Dezembro, um filme de cair pra trás.